Búfalo e leão. Talvez essa, seja a rivalidade mais forte do continente africano. De um lado, o grande búfalo da savana africana. Sendo um mamífero da família bovina, ele normalmente é encontrado por toda a África subsaariana. Os machos são ainda maiores que as fêmeas, chegando a medir cerca de 1,80 e pesar quase uma tonelada. Bem, do outro lado, o poderoso rei da selva. Tendo a sua maior subespécie extinta no século passado, ele ainda é um oponente de respeito. Algumas pessoas acreditam que os leões só conseguem abater um búfalo, quando estão em maior número. Mas, será mesmo que isso é verdade? Confira algumas batalhas cravadas por esses gigantes da África. E sejam todos muito bem-vindos, essa é, a imersão curiosa. Número 1 Reparem nessa cena. Como essa leoa consegue segurar esse búfalo com um chifre enfincado em seu corpo? Imagina a dor que ela sentiu! O búfalo, não satisfeito, ainda balança a leoa com muita força. Confira. As leoas, finalmente conseguem cansar o animal, e ele acaba cedendo. Bem, caso encerrado. Parece que é o fim para este gigante. Espere um pouco. Ele está reagindo. O búfalo ainda tem forças, e decide resistir. Ele não está afim de morrer para esse bando oportunista. A leoa que estava presa em seu chifre, tenta segurá-lo. Mas, parece que ela falhou na missão de asfixiá-lo. O búfalo não perde tempo, e consegue se desprender e fugir. Número 2 Uma manada. Um leão. Contra essa parede impenetrável, o rei da selva dificilmente sairá vivo, caso ele tente alguma coisa. Com toda a sua soberania e paciência, o leão se deita e analisa uma boa estratégia de ataque. O líder do grupo, avança lentamente em direção a ele, embora pareça estar com um certo receio. O leão então avança com muita determinação. Nem mesmo uma manada foi capaz de intimidar esse macho. Ele consegue abocanhar o que ficou para trás. Uma luta então se inicia. O leão toma alguns pisões em seu corpo. Mas, com uma força esmagadora de 650, PSI, ele não está disposto a largá-lo por nada. O búfalo parece sentir dificuldade em se mexer, ele está ficando completamente sem ar. Um outro leão se aproxima. Mas, esse leão é tão bom, que parece nem haver uma necessidade de ajudar. O animal parou de se mexer. Parece que esse leão é uma alcatéia de um felino só. Número 3 Esse jovem macho, está em uma grande enrascada. Não se sabe exatamente se foi o búfalo, ou a falta de comida que o deixou assim fraco. Mas, sua face já está coberta de sangue. Ele está sendo brutalmente atacado. O leão consegue se levantar por um breve momento. O búfalo o golpeia novamente. Ele então consegue segurar parcialmente o focinho dele. E o animal se afasta. Ele já não tem mais força. O búfalo nem demonstra mais interesse. Espere, o leão reage. E ele salta em seus chifres. Mas, será que isso foi mesmo uma boa ideia? Eu me escovi. O búfalo então o golpeia mais uma vez. O leão até tentou abocanhá-lo de novo. Embora já se encontrasse sem forças. Ele ainda não morreu. Porém, no estado que se encontra. Dificilmente ele irá sobreviver. A natureza é realmente implacável. A única certeza, é a incerteza. Número 4 Um búfalo se desprende de sua manada. E decide que não é mais a hora de correr. Bem, pelo visto era só um blefe. O leão então se agarra em suas costas. E ele consegue desequilibrar o búfalo. Outro leão também chega para ajudar. Ele está fazendo peso sobre o animal, enquanto vigia a área em volta. Nenhum membro da manada. Parece que voltará para ajudá-lo. Dois jovens leões. Também chegam para comer o grande búfalo. O animal já não apresenta mais nenhuma resistência. Parece que foi mesmo uma péssima ideia. Quem sabe ele ainda estivesse vivo. Se não tentasse confrontá-los totalmente sozinho. Número 5 Essa batalha. Foi pra lá de inesperada. Ela teve algumas reviravoltas. Mas, espere um pouco. Antes de caçar, é importante se alongar primeiro. Duas leoas iniciam o ataque. Com a presa ficando mais fraca. Logo chegam mais 3. A manada de búfalos resolvem ajudar. Está feito a linha de combate. Quem irá ceder? Bem, sendo os búfalos muito mais pesados. E em maior número. A alcateia de leões resolvem bater em retirada. Mas, não para por aí. Parece que os búfalos estão contra-atacando. Uma leoa tenta encorajar o grupo, recuando a manada. Os búfalos recuam, e refazem o círculo de proteção. Eles colocam os mais fortes em volta. E os mais vulneráveis no centro. Eles voltam a confrontar os leões. E conseguem desencorajá-los. Parece que hoje, essa alcateia irá dormir de barriga vazia. Qual é a maior rivalidade africana na opinião de vocês? Comentem aqui, e obrigado por assistirem.